Rapaziada, peguei os adesivos ali agora Era pra ter filmado, mostrado melhor pra vocês ali O rapaz que fez os adesivos Pensa num cara bacana, cara Gente fina demais Gostei de tudo Cara 10, tá? Ele fez um adesivinho ali também Nós vamos botar no carro Eu vou divulgar se alguém quiser fazer alguma coisa com ele aí E aí... Depois despacha pelo correio, né? Pode ser pro Brasil inteiro Mandar uns adesivos aí Esse cara, ele faz Aí vai ali no correio E envia pra vocês no Brasil todo Vou deixar depois o contato pra ele aí Mas é o seguinte, rapaziada Uma coisa que eu aprendi E eu acho que hoje Seria uma decepção muito grande pra minha mãe Principalmente Porque a gente deu um convívio e tal Ela fez aniversário aí no mesmo dia que o Nene Dia 9 de abril Eu estive lá na casa dela Fizemos bolinha, coisa toda e tal Foi muito bom E eu acho que seria uma decepção muito grande pra minha mãe Eu prometi alguma coisa em vídeos pra vocês aqui E daí não cumpri Falar qualquer coisa e tal Não cumpri Ou de repente falar algo que não seja, né? Que não seja a verdade E nem só por causa de hoje Da minha mãe que vai assistir o vídeo Que tá assistindo agora Vocês estão assistindo, ela tá assistindo também Mas é porque eu fui criado desse jeito Por que que eu tô contando isso aqui, rapaziada? Porque é o seguinte Se eu não tivesse dado a minha palavra pra vocês Algumas pessoas aí já tivessem Eu queria tudo aí Algumas pessoas já tivessem Tivessem ajudado, patrocinado, né? A viagem e tal Já falei pra vocês Preciso do dinheirinho de vocês Desse patrocínio pra mim e pra Bahia Entendeu? Então eu ia largar a mão Eu não ia fazer mais nada, tá? Ia desistir Porque na verdade eu Ontem eu passei o dia só Por causa do adesivo, né? Cheguei em cima da hora E fazer e tal E do estilo que A rapaziada queria ali Era pra fazer com Tinha que ser com Com a artezinha deles ali Com o cartão, né? Então ficou de um dia pro outro E agora nós vamos ali colar E tá chovendo Tudo isso É Já era tempo E teve a galera ali que comentou Que Que Larga a mão do Corcel Ou pega um ônibus E vai embora E eles estão certos Não tô criticando quem falou isso não Estão certos Agiliza Agiliza Já era pra estar na Bahia Produzindo O gelado já com a caixa montada E nós corrando E trabalhando Mas Eu caí na besteira De bolar esse plano aí De ir com o Corcel até na Bahia Então Talvez tu tá ouvindo agora Esse vídeo aqui Tu não Tu tá Se lixando pra Corcel Tu não quer nem saber disso Mas Tem muitos que estão esperando Por essa viagem Como é que vai ser Como é que vai se comportar Como é que vai funcionar É a novelinha diária Um dia é caminhão Outro dia é o Corcel Outro dia é A gente passa uma mensagem É a vida É a minha diária É a minha vida Do que eu faço Então por essas pessoas Que estão esperando Essa viagem Por essas pessoas Que já patrocinaram Por essas pessoas Que desejam ver O nome deles No Corcel Desejam Como é que se chama Embarcar nessa viagem Conosco De certo modo Então eles estão esperando Por isso Eu não desisti De forma alguma Mas Me deu vontade Me deu vontade De ligar pros patrocinadores Aí eu digo Pega o teu 100 de volta O teu 200 O teu que foi Porque eu vou agilizar Eu vou trabalhar Mas quem deu Quem patrocinou Quem ajudou Não foi com a intenção De depois pegar o dinheiro de volta Foi a intenção Era Era ver o nome ali E fazer a viagem Então nós vamos fazer essa viagem Nós vamos pra Bahia O Bob já tá aqui na frente Aqui na Na casa do caminhoneiro Nós vamos ali agora adesivar Porque os adesivos já ficaram prontos E E agora com essa chuvarada ali Não tinha como Então nós vamos ali Ter um secadorzinho Tudo certinho Pra nós deixar bonito Certinho E hoje ainda Se lançar em direção A Bahia Já tava combinando Falando ali com o Adalto Que eu vou Nós vamos chegar lá Até segunda-feira Eu quero estar montando Aquela caixa No máximo Pra dar errado Quarta-feira Esse caminhão tem que estar viajando Já lá tem que estar viajando Nós ficamos muito dia parado Muitos dias parado O trovão ficou parado O trovão veio praticamente Lá de cima do Nordeste vazio Com frete pelo óleo E depois de Belo Horizonte Até em casa só vazio O recruta ficou muitos dias parado E levou 24 mil reais O O que tava salvando A pátria dessa vez Ainda era o rico lá em cima Entende? Então E o gelado parado Já vai dar 60 dias 40 dias Então isso não pode Não tem como Aí ninguém sobrevive Aí mora na casca Só um caminhão trabalhando Pra pagar o boleto dos outros Então nós vamos apavorar aí Em direção a Bahia E botar o gelado pra trabalhar Rapaziada Uma parte Do negócio chato De tá fazendo a rifa E essas cozaradas todas Que o pessoal faz Porque Sai muito fora Dos conteúdos diários Do canal De qualquer canal Porque tu vai ter que Tá divulgando rifa Daí Sai fora do contexto Eu não tô mais mostrando A minha diária Daí eu já tô Vendendo pra vocês Rifa Eu não tô mais Mostrando que quebrou o corcel Que quebrou o gelado E que nós patinamos E que nós foi E soldamos daqui E quebrou de lá E recebemos o frete Fulano não pagou E chegamos pra entrar E não descarregamos E aquela coisa toda E tantos dias parados E aquele rolo todo E tal A diária O dia a dia é normal Foge disso Daí eu já não tô mais Mostrando um conteúdo Eu tô mostrando Tô vendendo rifa pra vocês Tô sendo um vendedor de rifa Então por isso Que É chato Quando o canal Vira o negócio da rifa E com esse negócio aqui Dos patrocinadores Pra Bahia Eu não quero fazer Do canal isso Então a gente vai Mostrando o patrocinador Vai mostrando Por exemplo Esse Hoje O vídeo de hoje O vídeo de hoje Vocês estão assistindo É praticamente direcionado Só a isso Embora seja a nossa diária Nós estamos aqui Fazendo isso Mas Pode ficar Sossegado Como se diz Independente Do que rolar Daí pra frente Não é um canal Apenas De divulgação Claro que sim Porque nós estamos Divulgando a marca De vocês Primeiro adesivo A ser colado O adesivo do tio Tony O homem que não quer Que ligue pra ele Nós temos o telefone Do tio Tony Pra passar O boné Eu acho que não ficou Aqui dentro do carro Eu ia pegar o boné Do tio Tony aqui E já ia mostrar pra ele Mostrar pra turma Não ligar pro tio Tony Aí E o primeiro adesivo Na verdade O grandão aqui Nós estamos colando É da Palmeira Grandona aí Palmeira é parceirona nossa Já de tempo Não é parceria Aquela coisa toda Mas virou simplesmente Uma amizade Bacana Eu preciso de alguma coisa Eu dou uma ligada Eles arrumam Às vezes eu preciso De um pneu Eles me dão Alguém ficou sem um pneu aí Eu preciso de um pneu Não é quem me dão Ele me fornece Depois eu passo lá E acerto E a gente vê E tal Então virou Ô Bob Ontem nós almoçamos Gostoso, bonito Fui lá conversar um pouquinho Com o Dan lá Que eu tava precisando Uns pneus E ver a carreta lá O vídeo que eu mostrei Pra vocês Que eu prometi O Dan só almoçou Eu digo Vamos O mesmo que foi lindo Quem é que pagou? A Palmeira Então O seu céu O seu tan Aí não tem como Nós não mostrar realmente Quem eles são Mais uma da série Coisas de velho Olha aí Ó Pouco top Agora Agora não joga Nem laminha pra trás Cor do céu Quem é o cara que colocou? Já O Jean O Jean tá desanimado Hoje tá bem tristão Tá indo embora Tá indo embora Começou agora já Tu trabalha com o que? Com vontade de ir embora Com vontade de ir embora Olha aí rapaziada Se alguém quiser Por acaso A gente faz também Um cursinho Pra como colar adesivo A gente tá fazendo Esse adesivo aqui Realmente Ficou uma coisa Muito bonita Muito colada Né? Eu tô aproximando Porque de longe Na corrida Não dá nem pra ver Aí ó Olha aí Agora isso aqui Tu não vai dizer Que foi tu colar Né? Hã? Foi tu colar assim? Tu vai assumir esse beoca Né? É porque na verdade Foi nós que colamos Né? A gente tem que fazer O certo e o errado também Tem que fazer o errado Tem que fazer o errado também Olha aí Acabamos cá palmeira Olha aí Ainda bem que o rapaz Não fabrica carretas Igual nós colamos adesivo Né? Hã? Se não Nós tava na roça E o Tião? Tião Transportes É teu parente rapaz Aí é o parente da tua mãe Nascimento Não tinha nem notado O Tião O Tião O que que o Tião faz? Cadê? O Tião faz transporte Lá em Guarulhos Em São Paulo O Tião transporta piso Pra Goiânia Pra tudo quanto é canto Brasil toira aí O Tião O rapaz Passa um trote pro Tião O Tião pode ligar O Tião falou Tempo que fazer um cursinho Esse aqui A chuva já tá levando Esse aqui A chuva já tá levando Ele O rapaz Do LC Pintura Funelaria e Pintura Aqui ó De Guaianazes Zona Leste De São Paulo E região Esse cara aqui Ah Eu acho que o número De telefone dele Tá no outro adesivo aí Esse já ficou mais fácil De colar Mas ficou meio fora Dos quadros um pouquinho Mas não dá nada Ah Tu digiaço o Sérgio Mas podia botar por cima Ali Acabei de arrancar a guia Podia botar por cima Também não fazia mal Rapaz Estão tudo aí Um do lado Vai colocar mais um aí O outro é aquele fininho Mais leve Mais fino De quem é o outro Que tu vai colar ali Esse outro aqui Esse aqui Comercial JK Comercial JK Valdemar Deve ser José Faltou alguma coisa ali Mas esse Eu acho que tem mais Tem mais desse Tem mais coisa Ficou meio Meio incompleto E o próximo Esse Mateus Tour Natal do Nascimento Olha aqui É o Mateus Tour Faz serviço de turismo Pessoal lá em Maringá Cianorte Olha aí que maravilha Esse aqui Tem outro nascimento aqui Natal do Nascimento E aquela é o que? Ferreira do Nascimento Rapaz Tu não tem parente da tua mãe Tu tá ligado que isso aqui É lá do Paraná? Ah bom Minha mãe veio assim Eu também Eu também Ficou Nascimento Então É Nascimento Porque tu és parente da tua mãe Tu és parente da tua mãe Ah é parente da tua mãe Esse dia atrás aí Eu fui obrigado a perguntar Para o meu pai Para a minha mãe Se ela era parente do meu pai Porque lá todo mundo é parente Né? Eles casam com prima Com vizinho Que é parente do vizinho Do primo Do irmão Do cunhado Da tia Ô mãe Não tem nenhum parente Com o pai não Eu conhecia Eu já era grandinha É outra família É outros alemão É um alemão É outra alemoada Vieram em outra remessa Do navio Um vem antes da guerra O outro vem depois Os antecestrais Vieram no mesmo porão Do mesmo navio Agora eu vou te dizer Um negócio O Valdemar O Valdemar José Pereira Aqui Foi o que mais Deu certo Vamos ver O material A cola O material que se usa No branco aqui Talvez o pano O plástico Por cima que é de plástico Eu acho que o material Desse branco aqui É melhor do que Desse mais escuro Porque esse aqui Colou certinho Não enrugou toda Porque lá enrugou-se toda Rapaziada Agora aqui Nós vamos colocar Estamos colocando Os farolzinhos de milho Aqui em marcha Os originais Os cibiezinhos Esse aqui Eu acho que é o mesmo Daquele lá Não é? Esse aqui Esse aqui é um canal No Youtube Rapaziada Atletas de Cristo Segue o cara Lá no Youtube Já vamos lá no Youtube E deixa um comentário Lá no canal do cara Daqui ó Fala pra ele lá Que ele viu Tu visse o O anúncio do canal dele No canal do Sérgio Da Tereza Bora lá Esse aqui Esse aqui é o outro Depois nós vamos Ver certinho Esse aqui Foi o primeiro Rapaziada Esse aqui foi o primeiro O Edilson Foi o primeiro A chamar nós aqui O primeiro A chamar a Fabiola Foi o Edilson Lá de De Maringá Se não me engano Não, Randon De Randon Deixa eu ver Esse aqui O cara fez um Calhas Esse aqui eu acho Que ele fez duas De adesivo Fez diferente A churrasqueira Cerâmica Eu acho que é o mesmo Né? Churrasqueira de barro Churrasqueira de Ah, de forno Churrasqueira de barro Chacras José Maria Será que é o mesmo? Chacra das cerâmicas É o mesmo Esse aqui é o mesmo Acho que a Fabiola Estava doida Fei doido mesmo 99 66 aqui 510 É o mesmo Número? Acho que a Fabiola Estava era doida Esse aqui é o mesmo Olha aqui Aqui rapaziada O cara produz Churrasqueira E forno de barro Deve ficar massa Né galera? Será que é aquelas De tijolinhas Deve ficar legal Chacra das cerâmicas Ele é de Ubatuba Ubatuba São Paulo Rapaziada Está instalado Os farolzinhos Ali ó Show de bola Funcionando Tudo certinho Está com a tampinha Tira a tampa Está só o ouro filé Agora o angolano Aqui está colocando O angolano De aracaju Vai colocar Está colocando As badaninhas Olha que top Está colocando As badaninhas Aqui Só o ouro Porque essa daqui Rapaziada Ela tinha Ficado fora Estava muito Para fora Aquela hora Ela ficou muito Para baixo Não ficou parelhinha Com a outra Daí ele está subindo Colocando mais Para cima E a rapaziada Tudo grudada Com nós E depois Nós vamos mudar Os cintos Para cima Para não estar Se incomodando O jatinho Diz que se o corcel Chegar na Bahia Sem incomodar Se chegar lá Em Euclides da Cunha Sem incomodar Ele vai lá buscar Já pediu O número do Pix Para mandar um sinal O jatinho Mandou botar preço No corcel Ele diz que vai comprar Diz que é dele É dele Se chegar na Bahia Não é para mim Voltar para casa Para ir lá em Aracaju Leval Ele vem buscar Lá em Euclides da Cunha Rapaziada Eu não ia botar isso Filme Porque o original O bonito É sem isso Filme Antigamente não existia isso Anos 90 Começou a sair isso aí Existia até uma brincadeira O povo colocava meia calça Aquelas meia calça preta Alguém viu isso aí? Não Depende da região Talvez na região de vocês Não existia Chegava a colocar Aquela meia calça Bem esticada Nos faróis do carro Para ficar máscara negra Eu nunca cheguei a fazer Mas vi bastante A galera fazendo Então não era muito De costume De anos 70 80 Até isso Filmes Não tinha Não existia Muito raro Difícil E aí Eu não estava afim De colocar não Só que aí Lá para cima Aquele calorão todo Naquela coisa Eu acho que vai ajudar Um pouco Vai ajudar A esconder um pouco Da coisa Da caloria Não deixar entrar tanto Eu acho que vai ficar bacana Não ficou tão escuro também Ficou normal Mas ajuda um pouquinho Naquele salarão todo lá Eu acho que vai dar boa Vai dar certo